E olha o caso que a gente vai trazer agora, uma idosa identificada como Maria de Jesus. Essa idosa, ela tinha 67 anos de idade. Ela sentada na porta de casa, quando foi atingida no tórax. A vítima foi socorrida, chegou a ser socorrida. E quando ela deu entrada no hospital, infelizmente, não resistiu. Vamos ver os detalhes aqui com o Kilsson Jones, na tela do nosso MN, 40 graus. Viemos até a Rua 5, bairro Parque de Alzo, na sudeste de Teresina. Mais precisamente, aqui na região do Grande de Seu. Foi aqui nesse ponto, onde duas pessoas se encontraram. Um possível assaltante e também um suposto policial. Mas essas investigações ficam a cargo da Polícia Civil. O que ouvimos aqui foram várias informações. Entre elas, a de uma tentativa de assalto. Portanto, a vítima teria reagido. Efetuado, um disparo de arma de fogo. Esse disparo acabou atingindo Dona Maria de Jesus, de 67 anos de idade. Dona Maria estava sentada aqui na porta de casa, na companhia de uma parente, que veio lhe visitar. Ela logo gritou, dizendo que tinha sido atingida. Foi socorrida e encaminhada até a UPA do Renascença. Logo depois, a informação. Dona Maria de Jesus não resistiu aos ferimentos e morreu. Agora, aqui na residência dela, a revolta e todos querem justiça. Eu estava sentada aqui, a minha filha do lado e ela do outro lado. Vem aqui, ó. O portão estava aberto só um espacozinho. Aí, quando a gente viu, só um estouro. Eu pensava que era alguma bomba, alguma coisa assim. Quando ela se assustou, eu só vi ela gritando assim, meu Deus. Aí, ela caiu aqui do lado. Aí, quando eu fui ver, ela já estava o sangue. A senhora chegou a presenciar esse assalto que estão falando? Não, não tem. Aí, não foi assalto, não. Porque estava gente bem ali, ó. Aquele pessoal dali, está ali, esquivinho. E quem atirou, tem ideia? Não. Ia passando de moto? Passou um cara de moto. E você, a senhora acredita que essa pessoa que passou na motocicleta acabou atirando? Não deu nem pra ver. Eu pensava que era assim, alguma, aquelas motos que fazem aquele barulho. Mas eu não imaginava que era, que era tiro. A pessoa que atirou, a senhora não viu também? Diz que, o que eu soube, pelo rapaz dele, que esse cara da moto vinha e ele vinha de pé. E na hora, aparece que ele fez alguma reação e ele atirou. E só a bala veio de lá. E ela aqui. Aí, eu acho que ela se assustou e se levantou. E foi onde pegou a bala, não. Bom, então tem uma outra história que a senhora tá falando. Que ele viu lá. Que uma pessoa estava a pé. A pé, pais, antes que é um policial. E ele presenciou um, o que? Um assalto? Tipo, ele acho que suspeitou de alguma coisa. Ele suspeitou de alguma coisa e atirou. No cara da moto. Nessa pessoa que tava passando na moto. Era apenas um. O que ele conta? Que foi o vizinho que contou que ele tava sentado. Por que a senhora sabe que é um policial? Porque aquele rapaz que tava lá bebendo, viu tudo. Aquele que tá ali sem camisa. Viu tudo quando ele passou. E foi o que falaram. Que era um policial paisano. E eles suspeitaram isso. Ainda as informações estão se encontradas. É. Não deixaram eu ver ela. Ela só gritou. O que que ela disse? Quais as suas últimas palavras dela? Ela só falou. Meu Deus. Aí caiu. Ela só falou assim. Meu Deus. Aí eu achava que ela tinha se assustada e ia correr pra dentro. Aí logo a senhora viu que ela tava sangrando. Eu nunca imaginei que era tiro. Eu não acredito. Eu não quero justiça, velho. Eu quero justiça porque era uma pessoa que como você tá vendo aqui, ó. Uma pessoa que não tinha maldade, que era zumbum. Tristeza, né? A gente vê todo mundo falando bem dessa idosa. Uma mulher que foi vítima de bala perdida. Simplesmente sentada na porta de casa. Batendo um papo. Conversando com os amigos. E uma confusão, uma briga acaba acontecendo dela ter levado a pior. Já, já, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso aí. A polícia tá investigando. E a gente torce pra que realmente justiça seja feita. A polícia não pode tá em todo lugar, toda hora, todo minuto. Porque tem vagabundo espalhado por tudo quanto é buraco. E daqui a pouco a gente vai trazer um caso aqui que aconteceu na emissora. Uma pessoa, um casal, eles chegaram a entrar aqui na emissora. Ficaram lá na portaria e depois saíram e roubaram várias placas de carros que ficam estacionados aqui na emissora, na porta da emissora. O que a gente quer deixar claro aqui também é de que a emissora resguarda os seus funcionários com segurança armada. Agora, se você chegar nesse momento, aqui na emissora tem um segurança armado. O cara tá ali na porta, tá armado pra segurança de todos os funcionários. O que aconteceu foi na porta da emissora. Daqui a pouco a gente vai mostrar a cara dos vagabundos. Já estiver aí, ô Lucas? Já traz as imagens. Tá sendo editado. Já, já, a gente vai trazer essas imagens aqui no nosso MN em 40 graus. Já, já, eu trago pro nosso telespectador. Gente, entre os dias 19 e 20 de agosto vai ser realizado o seu sonho. Sabe que sonho é esse? O sonho da casa própria. Vem aí a Feira More Bem. São dezenas de construtoras, imobiliárias, empresas do setor de construção civil, entre outras. Todas essas que eu já falei já estão confirmadas. Com condições especiais de financiamento e ótimas oportunidades de negócio. Não perde, não. Essa é uma chance de você conquistar o que você sempre quis, o que você sempre sonhou. 19 e 20 de agosto, no centro de convenções de Teresina. São balcões de negócios, ótimas oportunidades pra você e pra sua família. Porque às vezes você pensa assim, não, Luiz, eu não tenho minha casa, eu não quero uma casa, eu não quero comprar uma casa. Eu quero construir. Lá vai ter construtora pra fazer o melhor plano de construção pra sua casa e pra sua vida. Vamos ver o VT. Chegou o grande momento de realizar o sonho da casa própria. Venha para a Feira More Bem, 19 e 20 de agosto, no centro de convenções de Teresina. Essa é a chance de encontrar o imóvel dos seus sonhos, com facilidades incríveis. Equipe de consultores altamente qualificados, prontos para te orientar e oferecer as melhores opções de imóveis. Feira More Bem, dias 19 e 20 de agosto, no centro de convenções de Teresina. A realização do seu sonho da casa própria em um só lugar. Facilidades, consultoria e orientação para encontrar o imóvel certo para você. Patrocínio, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Governo do Estado do Piauí. Você vai lá, vai realizar o sonho da sua casa própria. Na Feira More Bem. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, porque às vezes a gente fica calado, as pessoas... Não tem aquele ditado, ó, o fofoqueiro que tá chegando aqui. Ela tinha até me perguntado isso. Às vezes tem muita coisa que quando você cala, você consente, né? Então quem cala, consente. Eu não estou sendo contratado pra ir pra outra emissora, mesmo porque eu tenho contrato com a Rede Meio Norte até 2025. Hoje, eu não sei de onde partiu, não sei de onde surgiu essa história. Eu hoje recebi aí uma enxurrada de mensagem no meu telefone. Não sei por que hoje, porque a história já tá rolando aí há pelo menos uns 3, 4, 5 dias. Então hoje eu recebi uma enxurrada de mensagem no meu celular, me perguntando se já tava confirmado, se não tava. Não, eu só é funcionário da grandona, da Rede Meio Norte. E se o homem quiser, na próxima vez que eu vou conversar... Meio Norte. Meio Norte. Tete a tete. Face com Face com Paulo Guimarães. Eu vou chegar pra ele e vou dizer, Paulo, na hora que encerrar o nosso contrato, se você quiser fazer um contrato aí de 10 anos, você pode. Ou então de 20 anos que eu já aproveito logo e me aposento. Faço um contrato logo aí de 20 anos, pra gente ficar na emissora durante os próximos 20 anos. Pô, 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 eu deixei. Pra acabar o diabo da fofocada. Não estou sendo contratado por outra emissora, eu trabalho, é na Rede Meio Norte. Eu não vou não. Eu não vou não. Eu sou contratado daqui. Eu gosto é daqui. Meio Norte. Foi aqui que eu me identifiquei. Meio Norte. É aqui que eu vou permanecer até o PG quiser. Digo que o PG quiser assim, não quero mais não. Aí pronto. Quem manda é o palco maré, eu não mando em nada. Se ele disser que não quer mais, aí eu tudo bem, doutor, vou embora. Vou lá pra Parnaíba, eu volto pra Parnaíba. Mas enquanto o homem quiser, nós estamos aqui. Então não tem esse negócio de... Aí fofoquinha, o Luiz vai sair, o Luiz vai sair. Não vou sair não. Estou na emissora. Não vai não. Vou continuar na emissora. Eu não vou não. Ele não vai não. Vou continuar aqui. Eu sou contratado. É da grandona, da Rede Meio Norte. Eu não vou não. Meio Norte. Olha. O Matheus já está no ponto? O Matheus já está no ponto.